Agora informação a respeito do mercado da bola, porque tem outra janela de transferências que começa no dia 1º de abril, vai do dia 1º de abril a 19 de abril. É uma janela de exceção, uma janela especial de transferências, de 1º a 19 de abril. E o Corinthians está de olho nessa janela. Essa janela, os clubes só vão poder contratar jogadores que atuem no futebol do Brasil, que disputaram os campeonatos estaduais. Essa é a regra. Jogadores que disputaram os campeonatos estaduais. E o Corinthians está de olho no Iago. Iago, meio campista, meio atacante do Nova Iguaçu. O primeiro que trouxe essa informação foi o Cascão, que é o diretor lá dos donos da bola, do programa do Neto. Cadê o Iago? O Iago, para vocês saberem quem é, vou mostrar aí para vocês. É esse aí, ó. Iago, o Corinthians está de olho no Iago. O Iago é filho do Iranildo. Lembra do Iranildo? Jogou no futebol do Rio de Janeiro? Meia que jogou no futebol do Rio de Janeiro? É pai do Iago. E o Iago tem apenas 22 anos de idade. Tem sido o destaque do time do Nova Iguaçu na temporada. O Corinthians está de olho, está monitorando o Iago. Não significa dizer que vai contratar o Iago. Mas está com interesse. Tem interesse. Vai olhar, vai depender do Antônio Oliveira, para saber se o Antônio Oliveira sente a necessidade de mais um jogador para essa posição. Vai depender da oportunidade de mercado. Ele é um jogador que pertence ao Fluminense. Não pertence ao Nova Iguaçu. Pertence ao Fluminense. Vai depender se o Fluminense vai querer fazer negócio com o Corinthians ou não. A informação é que o Iranildo gostaria de negociar o Iago. O Iranildo é o pai do Iago. Gostaria de negociar o Iago. Não gostaria que ele permanecesse no Fluminense neste momento. Mas vamos aguardar a próxima janela para saber o que vai acontecer. Certamente alguma novidade vai ter em relação a essa possibilidade de contratação. Assim como o Corinthians está de olho também em outros dois jogadores do Nova Iguaçu, um deles, o torcedor corintiano conhece bem, que é o Carlinhos, atacante revelado no Corinthians, revelado nas categorias de base do Corinthians. É o artilheiro do Campeonato Carioca, ou um dos artilheiros do Campeonato Carioca. E o Bil, que não é aquele Bil mais experiente. É o Bil mais novo, é o Bil mais jovem, que também está jogando no Campeonato Carioca. E está, portanto, jogando e sendo o destaque do Nova Iguaçu. E o Corinthians está de olho nesses dois jogadores. Por falar em futebol carioca, o Corinthians está de olho... Salve, é o TudoJóia. Gente, novamente passando aqui no canal para trazer para vocês uma atualização deste final de semana. E o início da semana, começar falando aí do Coringão, que está aí com todo vapor aí se preparando para iniciar aí outros campeonatos. Infelizmente, o Timão aí foi desclassificado aí no Campeonato Paulista, não chegou a classificar, por causa que, mano, participou da reformulação do Corinthians, mas não fez um bom trabalho. E por isso ganhou a primeira partida do Campeonato Paulista e perdeu cinco consecutivas. Antônio Oliveira chegou, como diz aquele velho ditado, né? Mas já tinha, já era o Corinthians. A possibilidade de classificar era muito remota, era muito difícil, mas o Antônio Oliveira fez um bom serviço. Então o Corinthians tirou esses dias aí para descansar, para treinar, para fortalecer o elenco. E o presidente Augusto Melo está fazendo todas as tratativas aí com a TV Globo para fechar aí o direito de transmissão aí do Campeonato Paulista do ano que vem, em 2025, né? Tendo em vista que a Brax, né, ofereceu aí nos direitos de transmissão 240 milhões de reais ao Corinthians. Mas o Timão não aceitou, porque o Corinthians, aproximadamente, com alguns benefícios, né, quer cerca aí de 300 milhões. E a Globo fechou com o Flamengo. É um valor bem aproximado. Porém, o Corinthians quer o mesmo valor do Flamengo. Caso a Globo não pague esse valor de 300 milhões, aproximadamente, que é o que pagou o Flamengo, o Corinthians não vai fechar com a Globo. Então há uma negociação em que já vem sendo arrastada há dias, há tempo, para fechar esse direito de transmissão. Seria mais um caixa para o Corinthians, né? Seria mais um montante aí para o Corinthians continuar montando um bom elenco. O Timão que anda muito endividado, né? Precisa muito de faturar para conseguir cobrir as dívidas do clube e também fazer boas contratações, porque o Corinthians tem um time hoje que é apenas um time bom, mas precisa do elenco. Gente, o volante Paulinho aí, que se envolveu em uma polêmica danada a não dar entrevista aí para o Ivan Andrade, que trabalha na TV Corinthians, ele retratou, ele concedeu a entrevista e, além disso, pediu desculpa para o repórter Ivan Andrade. E aí está tudo certo, os dois trabalham na minha empresa. Paulinho, a não conceder essa entrevista, foi detonado nas redes sociais, todo mundo aí falando do Paulinho e ele disse que foi algo que deu muito mais repercussão do que aconteceu na realidade. Mas é algo superado e Paulinho falou que está muito ansioso para voltar a jogar. muito ansioso mesmo, está treinando, treinando bem, é um cara que dá confiança de Antônio Oliveira. Paulinho, para renovar o contrato, aceita baixar o salário. Antônio Oliveira gosta do jogador e só está tudo na mão do Paulinho. se ele retornar e começar a jogar bem, o Corinthians com certeza vai contratar o Paulinho, contratar determinando. Se ele não desempenhar um bom futebol, sem sombra de dúvida que ele vai deixar o Corinthians. Mas é um cara que tem uma história linda do Corinthians, porém não pode jogar com história, né? Precisa voltar a jogar, ajudar o clube. Só que, vamos fazer uma observação, vamos ser justos aqui com o Paulinho. Antes do Paulinho se machucar, o técnico Wanderlei, ele chamou que tinha colocado ele no meio campo, mais avançado. Paulinho estava batendo uma bola linda, maravilhosa. Estava jogando muito, muito, muito. Mas depois que ele se machucou, aí o Paulinho não conseguiu voltar ainda. E o problema foi, o Paulinho teve duas lesões consecutivas. E essa agora, dizendo que sentou com a família, né? Porque ele estava querendo parar jogar futebol. Dizer que essa segunda lesão dele foi muito sofrida. Foi uma lesão que ele lutou muito para ver se recupera. E graças a Deus ele está recuperado. Então o Paulinho está pronto. Já deixou aí que a hora que o técnico precisar, ele pode estar em campo. Gente, também do dia 1º de abril, a dia 19, vai abrir uma janela, uma extensão aí de uma janela para os times contratar jogador aí que disputaram os campeonatos estaduais. Então, é só o mercado aqui no Brasil mesmo. Só para quem jogou os campeonatos estaduais, isso vai beneficiar os clubes grandes de alguma forma, né? Que pode contratar grandes jogadores. E vai ajudar os clubes pequenos que fez excelentes campeonatos, deu visibilidade aos seus atletas. e pode vender e faturar uma boa grana. E, falando de de contratação aí, Timão está aí interessado, está mirando aí a contratação de Iago do Novo Iguaçu. Entendeu? Ele é filho de Inanildo, tem apenas 22 anos, ele pertence ao Fluminense, porém, no Fluminense Iago não foi bem. Mas no Novo Iguaçu o Iago está arrebentando arrebentando, jogando muita bola. Então, o Corinthians está interessado nele, mas não só nele. O Corinthians também está interessado em mais dois jogadores do Novo Iguaçu. O Carlinhos e o Bil. Dois grandes jogadores que estão sendo lá destaque no Campeonato Carioca. Tem jogado muito, então o Corinthians está interessado também nesses dois jogadores, que é o Carlinhos e o Bil. um elenco jovem que o Novo Iguaçu tem, porém, uns caras que destacou muito, joga muito. O filho do Inanildo mesmo, o Iago só tem 22 anos, é muito jovem, mas está arrebentando aí, está na final do Campeonato Carioca. Gente, Corinthians que esteve negociando com o Botafogo aí, o Danilo Barbosa, o Corinthians tinha interesse nesse volante do Danilo Barbosa, e o Botafogo pediu alguns jogadores, mas também queria aí o Gustavo Mosquito. O Corinthians não quis dar o Gustavo Mosquito em troca aí do Danilo Barbosa, que é um volante. Só que o Corinthians ofereceu outros jogadores, mas o Botafogo não quis. O Botafogo não quis, o Botafogo queria mesmo é Gustavo Mosquito. porém, Gustavo Mosquito após voltar de lesão, recuperado, ele voltou bem. E ele com as características de dobrador velocista, tem agradado muito o técnico com o Antônio Oliveira. Então, quando a diretora do Corinthians foi falar com o Antônio Oliveira, Antônio Oliveira não quis liberar o atleta, não quis trocar ele, deixar ele para o Botafogo. Antônio Oliveira liberava outros jogadores, mas Gustavo Mosquito não. Então, o Corinthians aos poucos está aí montando o belenco, se preparando, infelizmente, ele não classificou aí no Campeonato Paulista e agora o Corinthians está aguardando aí a estreia dia 2 de abril estrear pela Sul-Americana e dia 14 de abril estreia no Campeonato Brasileira contra um time fortíssimo que é o Atlético Mineiro. Um time qualificado, um plantel que já joga junto há bem tempo, o Corinthians passa por uma reestruturação, então não pode comparar o Corinthians com o Atlético Mineiro, com o Flamengo, com o Palmeiras. Isso aí já é um trabalho para o Corinthians chegar aí mais longivo. Tem vista que o Palmeiras na mão do Abel Ferreira já tem mais de 3 anos, né? Então você precisa montar um elenco e ter uma sequência de trabalho. Não pode ser um trabalho a curto prazo, mas a longo prazo. E o Corinthians montando esse baita elenco agora que aos poucos lá vai montando, daqui um ano para dois anos o Corinthians assim vai começar a colher os futuros. Que por enquanto está reestruturando o time, é saindo o jogador, chegando, agora parou de sair. E agora o Corinthians aposta e feita aí 11, contratação, ainda quer mais quatro jogadores. Um lateral esquerdo não é segredo para ninguém, porque o técnico Antônio Oliveira já falou que precisa do lateral esquerdo e mais algumas posições que eles não quiseram revelar. Gente, e para finalizar o vídeo eu quero agradecer e dar os créditos direitos autorais para o jornalista esportivo Carlos Sereto que trouxe todas as informações de primeira mão. Eu aqui no canal apenas repassei para os meus fãs, meus amigos e meus seguidores. Galerinha, continuem nos ajudando, continuem nos apoiando, vão bater aí 127 mil inscritos o quanto mais possível, nos ajudem aí na plataforma para a gente a cada dia estar crescendo mais juntos. Sem mais delonga, até o próximo vídeo, tchau, tchau. tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.